A provisão de Deus tem objetivos. No caso dessa mulher, resolva o seu problema dos seus filhos. Escute. O que você quer compartilhar com outro se é a provisão de Deus para solucionar o seu problema? Quer que eu te dê em miúdos para você entender? Então vamos lá. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Qual é a explicação que eu vou dar? Você contraiu uma dívida, não porque um filho ficou doente, teve que remédios caríssimos e tal. Contraiu uma dívida. Estou falando em tese para você entender. Três mil conto, para você grande. Aí Deus usa alguém. Eu vou pagar a sua dívida de três mil reais. Aí você tem um parente que também tem uma dívida. E chega para você dizendo, rapaz, eu estou com uma dívida. Ah, eu recebi três mil, vou te dar mil e quinhentos. O parente não quitou a dívida dele. E a bênção que era para você resolver o problema não vai ser resolvido. Porque você está compartilhando coisas na hora errada. Fecha a porta da tua casa. Sobre você, seu filho, não chama ninguém não. Deita. Volta. O que eu faço? Vende. Paga a dívida. E viva do resto. Ah, vai chegar a época da sobra. Aí você pode compartilhar. Vivei do resto. Esse aí pode compartilhar. O primeiro não. Paga a dívida. Ok. Vou voltar à história. Você tinha uma dívida de três mil reais. Chegou alguém e disse, eu vou te dar cinco mil para te abençoar. Paguei a dívida de três mil. Aí vem um parente, um irmão. Rapaz, eu estou encalacrado. É? Eu vou te dar mil. Eu tenho aqui uma oferta de mil. Dos três mil, jamais. Mas dos dois que sobrou, eu vou te dar metade aqui. Não precisa dizer que tem. Eu vou te dar. Eu tenho aqui. Eu vou te dar metade. Agora, você quer dar daquilo que é provisão para resolver o seu problema. Você quer compartilhar coisas que Deus providenciou para você. Manda o outro ser fiel e buscar a Deus como você para ter a solução do problema. Essa mulher vivia numa área que tinha muita gente com necessidade. Mas o profeta disse, olha aí, mulher. Manda encher. E se chegar alguém pedindo que está ferrado, divide. Paga a tua dívida. Viva do resto. Do resto, eu posso compartilhar. Viva do resto. Viva do resto. Legenda Adriana Zanotto